Abertura Ih, de novo, ó Olha que homem ruim de bola, bicho Você está maluco, meu Opa, para ele, tá Gol Llevai Nanau para a cobrança de escanteio Levantou Nanau Breno tira Breno dominou, saiu com ela jogando Batiu Breno, tocou para Marcinho lá no ataque Marcinho dominou Já tem Nenê passando do outro lado, tocou Liga Liga trabalhando o Bebé Bebé voltou para Liga, Bozó Encheu o pé Encheu o pé Gol Sabe de quem? Bozó é o nome da emoção Bola no fundo do gol Ficou boa Ficou boa Aí Nenê sai jogando ela lá atrás Trabalhou o Nenê com o Douglas Ei, jogador da seleção Douglas, quer botar na frente Botou na frente para cima de Bebé Já deu toque de Rogério Eita lateral Rogério vai cobrar lateral Olha lá Cobrou lateral Ixi, cobrou errado Marcinho Bozó 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 Cobrou lateral Vai cobrar lateral Levantou Bozó lá na área para ninguém Viajou Viajou Bozó Nenê vai cobrar lateral lá Vai levantar Vai levantar na área Vai levantar na área Levantou Nenê Nanau nela Sabonete Leva o chapéu do Olha pra fora Neto Tirou Bozó 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 Tiro de metro Levantou Nenê na área Rogério vai nela Não Agora sabonete Sabonete já tocou lá atrás Marcelo já pede na ponta Ele girou lá na esquerda para Iga Boa bola Iga Bola dominada Vai chutar no gol ou vai tocar Tocou para Breno Levantou ali o gol Breno errou mais uma Nenê já trabalhou com o Nenê lá atrás Duga está pedindo aqui na ponta Ele preferiu jogar em Neto Neto Tribunet Tribunet Vixe levou em cima de dois Já deu um jogo a Marcinho Recupera de dois Marcinho Opa Lateral amarelo Vai Breno Vai Breno Chama lá Nanau Disputou com o Bebé Disputou com o Bozó Menê Trabalhou o Nenê certineto Está pedindo na lateral Ele preferiu tocar lá Ni Rogério Tocou errado Vai sabonete no tipo de metro Marcinho está pedindo na lateral Ele não dá Tocou em Bebé do outro lado Bebé trabalhou com o Bozó Bozó Marcinho está pedindo Ele olhou Viu Marcinho Marcinho dominou Já vai Breno entrando Marcinho Prefiro chutar no gol E chutou Vai fora Nerin Tiro de metro de Nerin Levantou na área Sabonete Que defesaça de sabonete Está aqui naquela entrevista Nem acabou o jogo Nanau levantou para Iga Iga já deu um lençolzinho em Rogério Dominou Tocou Bozó Já deu outra levantadinha Rogério Marcinho Ei, Bozó Ei, aí É que ele vai dar entrevista Ixi, Marcinho Tomou de dobra na boa Ixi, nada houve Volta, volta, volta Nenê 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 Perdeu 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 Ligaaaa Gol Merl É o nome de Deus Merlê Merlê Perdeu É Perdeu Merlê 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 Lá de uma vez, poste aí Aperta! Aperta! Não! Aí, Brauto, do lado! E aí, Marcinho, aguenta! Aguenta! Bora! Bora! Desiste, não! Oxe! Oxe, ó, Breno! Oxe! O inacreditável futebol clube! É, Brauto! Aê, Sabonete! É isso que eu estou lhe ensinando! Sabonete sai no meio de campo para tirar a bola, cara! Aperta! Aperta! Avalendo! Ih, Soladinho! Aí, outro! Ô, meu Deus! O Brauto pegou o jogador, acabou de botar! O jogador de Brauto! Tá aí, lá! É o que, moço? Lateral! Aperta! 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 Falta! Ô, Breno! Ô, meu Deus! Esse aí é o pior jogador que tem! Ei! Vou tirar esse aqui, né? Não! Não! Mais do que Breno não tem, não! Não! Olha! Ei! Ei! Não ouvi nada! Ei! Não ouvi nada! Ei! Ei! Ô, meu Deus! É o jogador de João Paulo! Hahaha! É o jogador do Brauto! 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 Não! Não! É! Ixi! Pega assim! Ô, meu Deus! É o jogador do Brauto! Eu sou da vaga, Bebê! Correndo pra ele tocar bola! Não vai gire só, viu? Pega assim! Pega aí! Pega aí! Ah! Descutou! Pega! Pega! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Ô, meu Deus! Ó, jogador do Brauto! Jogador do Brauto! Ó! Ó! Ó, jogador do Brauto! Hahaha! Hahaha! Ó, jogador do Brauto! Ó! Ó! Jogador do Brauto! Ó! Jogador do Brauto! Ó! 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 Jogador do Brauto! Ó! Jogador do Brauto! Acabou! Bora! Ô, Rubão! E aí? Beleza? Vem ver nós batendo essa pelada! Massa! Gostou? Bate bem na bola! Reginaldo! Valeu, Rubão! É nóis! Tchau! Tchau!